Olá, Luiz. Olá, Rodrigo. Olá a todos que estão aqui com a gente. O Flamengo acertou demais, né? Quer dizer, o Corinthians não quer comprar o Hugo Sousa. O Corinthians quer pegar o Hugo Sousa e dar um calote no Flamengo, que é o que o mais o Corinthians faz hoje em dia. É um absurdo, né? Realmente precisa-se fazer alguma coisa no futebol brasileiro. Não precisa nem ser uma lei do fair play financeiro, mas tem determinadas coisas que precisam ser estudadas no Brasil. Como, por exemplo, você não pagou pelo jogador, você não pode usar o jogador. Seria uma solução, que não precisava nem de fair play financeiro. Comprou, não pagou, sai do BID. Enquanto não pagar, não volta ao BID. Porque é um absurdo o que o Corinthians está fazendo com o Rairelli, por exemplo, do Cuiabá. É um absurdo o que está fazendo com o Mateuzinho. E é um absurdo o que está querendo fazer com o Hugo Neneca. Olha só a situação. O Corinthians não vai pagar o Flamengo o dinheiro à vista, como poderia pagar, porque, afinal de contas, nem é tanto dinheiro assim para os números que o futebol pratica hoje em dia. E não, ele quer pagar em quatro parcelas, tendo com o fiador a Brax, que também é fiadora do Mateuzinho, e não pagou uma das parcelas do Mateuzinho. É inacreditável. Isso é como se você comprasse um carro financiado e fosse, levasse para casa e atrasasse. A partir da terceira parcela, você não pagava mais. E aí, no mês seguinte, você volta na mesma vendedora, revendedora, e diz assim, olha, eu quero comprar outro carro. Peraí, você quer comprar outro carro? Você não pagou o primeiro ainda. Você está me devendo o dinheiro do primeiro. Só o maluco aceitaria esse negócio. Só o maluco aceitaria. E o Corinthians acha que vive num país de malucos. Não está de todo errado, não. Mas chega uma hora que é preciso dar um basta, né? O Corinthians não pode mais comprar o... Eu, se fosse o Flamengo, não aceitaria mais nem vender com parcelado. Dizia, não, amigo, se você vem com a Brax, o novo é o seguinte, só tem negócio se você pagar à vista. Enquanto você não paga à vista até o final do empréstimo, ele volta para o Flamengo. Eu acho que é simplesmente isso. O Flamengo pode estar emprestando ao Corinthians, já que ele não recebe tudo, jogadores que podem desclassificar o próprio Flamengo. Imagina se o Hugo Sousa fecha o gol contra o Flamengo, e o Mateuzinho faz um gol no próximo domingo e elimina o Flamengo. Faz algum sentido isso? Você está usando jogadores que você não paga e se valer deles? Minha cabeça não faz o menor sentido. Eu, se fosse o Flamengo, endureceria e muito essa história. Ah, quer parcelar? Então, meu amigo, vem com um banco desses aí que não tem discussão. Um dos grandes bancos, qualquer um dos grandes bancos do país, e aí a gente pode negociar. Mas sabe por que o Corinthians não consegue os bancos para financiar? Porque ele não tem crédito. Porque ele não paga ninguém. Ele simplesmente não tem crédito no país. Para quem não acompanhou nas últimas horas, a gente subiu também no site do UOL que o Flamengo rejeitou a garantia oferecida pelo Corinthians, que foi esse contrato com o Abrax, que foi a mesma garantia que tinha lá no contrato do Mateuzinho, que está em atraso. O Corinthians não pagou a maior parcela do contrato com o Mateuzinho. Rodrigo, o Flamengo também reforçou que precisa, o Corinthians vai precisar pagar aquela multa lá de 500 mil para ter o Hugo Souza na semifinal. Vai esquentar esse bastidor até domingo, né? Tem muita coisa para acontecer pela frente. O Corinthians ainda precisa achar uma outra garantia para apresentar. Bem-vindo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Renato. Olha, tem sido colocado isso aí como se fosse uma coisa relacionada ao jogo, né? Que é o jogo da semifinal, que aí o Flamengo está criando um clima e tal, não sei o quê. Mas digamos que não fosse o Corinthians e o Flamengo não tivessem envolvidos nessa semifinal e fosse, sei lá, qualquer outro clube. Piraporinha. Se você toma uma calote, na primeira vez, acabou de tomar um calote, você vai fazer o mesmo procedimento para tomar um calote novamente? Não faz nenhuma gestão de empresa e isso faz o menor sentido. O que o clube está fazendo agora, o Flamengo, é simplesmente buscar alguma garantia de que ele vai receber. Se a primeira não funcionou, tem que procurar outra. O pagamento tem que ser parcelado mesmo, né, Renato? Isso está previsto lá no empréstimo que foi feito que o pagamento seja parcelado. Desde que o Flamengo aceite as garantias. Pois é. Agora, você tem que apresentar uma garantia que faça sentido, porque é isso. O clube que está constantemente não pagando os seus compromissos, não dá para aceitar. Falar assim, ah, não, beleza, vamos parcelar de novo com a mesma garantia anterior e aí não receber novamente, né? Então, realmente, se tem a prerrogativa contratual de exigir uma garantia mais firme, acho que, ok, tem que fazer isso. E isso não tem nada a ver com a semifinal. Porque o Hugo vai jogar. Essa que é a questão. As pessoas ficam discutindo como se fosse uma questão na semifinal. Ele vai jogar de qualquer jeito. Só vai ter que pagar uma multa ou não. Vai se gastar mais dinheiro ou não. E isso é isso. Quem não tem crédito, quem não paga, gasta mais dinheiro. Gasta em multa, gasta em pagamento, em ter que achar garantia e pagar por ela. Porque garantia bancária custa dinheiro, né? Por isso que está essa discussão, né? Não é uma coisa qualquer. Você vai num banco e pede para alguém te garantir cinco milhões de reais, o banco vai te cobrar por isso. Em geral, bancos de primeira linha cobram valores altos por isso, né? Quanto maior, mais dinheiro você tem que usar. Então, é simplesmente isso, assim. Ele vai jogar, não vai interferir em nada no jogo em si. É uma discussão aqui que está acontecendo que é relacionada ao fato do Corinthians não pagar seus compromissos e do Flamengo querer uma garantia de que isso seja pago. Porque tem um problema aqui. O Renato citou aqui, ah, podia ter fair play e tal. Isso não existe em sistemas do mundo. O que existe é o transfer ban, né? O cara não pode registrar jogador a partir do momento que ele esteja com dívida. Só qual é o problema? O tribunal da CBF, que é aqui o CNRD, que é o que funciona para as transações nacionais, ele é muito lento. Ele é muito mais lento que o da FIFA, entendeu? O cara entra e fica três séculos lá para entrar em julgamento. Aí, quando finalmente consegue uma condenação, aí tem um transfer ban, aí o clube vai lá e pede um novo parcelamento. Então, o que tinha que acontecer é esse tribunal da CBF ser mais célebre. Assim, ó, não pagou. O clube entra e comprova que ele não pagou. Um mês, se você não pagou, você já sofreu o transfer ban. Tinha que ser uma coisa... Eu acho que não é nem uma criação de regras novas. É o que existe hoje ser mais célebre, ser mais rápido. Entrou, não pagou. Um mês de débito, ele está proibido de registrar novos jogadores. Ah, aquele jogador vai continuar, podendo ser utilizado. Isso aí poderia ser criado outro mecanismo. Mas, pelo menos, a partir dali, ele não pode mais registrar jogador. Simples assim. Para você ver uma coisinha só, Rodrigo, o Corinthians não pagou um tostão daquele jogador argentino que está na... Matias Roa. Matias Roa, que está jogando no time do Mestre, na MSL. Se esse negócio fosse sério, dali em diante, ele já não poderia ter contratado mais ninguém. É. Mas imagina você, quantos jogadores ele contratou depois do calote no Matias Roa. Ele não parou de contratar. Esse é o tribunal da FIFA, né? Porque, nesse caso, como ele é estrangeiro e estava no clube brasileiro, esse está no tribunal da FIFA. Que ressalva. É, inclusive, um pouco mais célebre do que o brasileiro, porque o brasileiro é mais lento ainda. Esse caso aí do Mateuzinho, se for para o tribunal, vai demorar anos aí para ser julgado. É uma vergonha. A verdade é essa. É uma vergonha. E a desculpa da Brax, porque a Brax tem culpa nesse negócio. A Brax tem culpa nesse negócio. A desculpa da Brax, que não tem mais o que pagar ao Corinthians, porque já adiantou os 300 milhões do Corinthians, é ridícula. Não é necessariamente o dinheiro da Brax que vai para o Corinthians. Ela não adiantou 300 milhões, não. Não, não. Ela adiantou... É adiantado um ano de contrato. É, 75 milhões. Diz que não tem mais recebíveis esse ano. Não interessa. A Brax assinou. Entendeu? A Brax tem que pagar. Ah, mas eu já paguei tudo que eu tinha que pagar para o Corinthians. Desconta do ano que vem, mas você tem que pagar. Você tem que pagar o Mateuzinho. E eu só vou aceitar a sua garantia se você pagar o Mateuzinho e botar ainda uma cláusula de multa nas próximas parcelas, que se você não pagar, eu vou dobrar todo o dinheiro. É um absurdo, cara. O futebol brasileiro é feito em bases surreais. A gente vive aqui uma situação absolutamente única no mundo. É inacreditável. Como é que se compra e não se paga ninguém? O Corinthians contratou 200 jogadores e não pagou ninguém. Isso é uma piada. Uma piada de mau rosto. É, e afeta. Depois ele ganha a cota, né? Joga aí um jogo, por exemplo, da Copa do Brasil, classifica para a final e ganha um dinheiro em cima de um clube que está pagando em dia. Está disputando o rebaixamento e está lá sem pagar, enquanto os outros clubes que estão disputando o rebaixamento com ele estão pagando. Ele vai botando esse doping financeiro para se turbinar, digamos assim, e ganhar dinheiro que seria que outros clubes que estão cumprindo seus compromissos vão perder eventualmente O caso do Cuiabá é exemplar. É, é muito pior do que a história do Flamengo. O Cuiabá é muito mais prejudicado do que o Flamengo. Ele perdeu um dos seus melhores jogadores para o Corinthians, não o recebeu para poder tentar rempor e está disputando o rebaixamento com o Corinthians. Essa história é absolutamente surreal. Eu já tinha ouvido umas duas semanas atrás, antes, quando o Corinthians errou ali a data de compra do Hugo, que só tinham duas opções. O Corinthians compra à vista, o Hugo já paga de uma vez só, ou o Corinthians apresenta uma garantia que seja válida para o Flamengo. E aí agora esse assunto volta, torna... Tem pessoas dentro do Corinthians que dizem, né? A gente estava apurando, eu, a Lívia Camilo, também que é setorista do Corinthians aqui no UOL, que dizem que o Flamengo está tentando tumultuar ali por conta da semifinal. Enfim, isso aí vai render ainda, tem muita coisa. Essa relação Flamengo e Corinthians foi se desgastando ao longo do ano também. Lembrando, né? O Marcos Braz esteve na posse do Augusto Melo, lá atrás, teve toda aquela situação do Gabigol, que o Flamengo não gostou também da maneira como o Corinthians lidou com a situação também, de falar muito, o Augusto Melo falando sobre a coisa do Gabigol, que ia contratar, que não sei o quê, enfim. E aí não foi, não pegou bem aí ao longo do tempo também. Teve a situação do próprio Mateuzinho, que ficou treinando no Corinthians sem contrato assinado, tem que lembrar isso, que foi, voltou e depois aí foi comprado definitivamente. É uma relação aí de... Eu ia falar altos e baixos, mas não tem muitos altos, né? Só tem baixos esse ano aí no... Se a gente for olhar assim de modo geral. Esse argumento do tumulto A, ele vai jogar. Que tumulto é esse? Exato. Ele vai jogar, não tem como impedir dele jogar. Se estivesse tentando fazer de algum jeito para ele não jogar, esse argumento poderia ser válido, mas ele vai jogar, está posto, isso nunca esteve em discussão. Agora, é fogo, você vira, você dá um calote e aí ainda vira e fala assim, não, não, só porque eles estão querendo receber, eles estão querendo tumultuar. É meio complicado, né? É. Deixem seu like aí para a gente, também vota na nossa enquete que depois no final eu vou ver o resultado, o que vocês estão achando disso, a gente vai debater esse assunto de Gabigol daqui a pouquinho, mas eu tenho um jogador misterioso hoje para a alegria do chat. As dicas estão difíceis, hein? Eu não saberia quem é. Dica número um, esse jogador encerrou a carreira fora do Flamengo. a produção que me passou as dicas, tá? Dessa vez não brinquem comigo, vamos ver se alguém vai acertar hoje também porque, enfim, sempre tem alguém que acerta, nossa missão é fazer ninguém acertar. Década de 90, né? É o ombro, né? A gente estava botando a galera mais recente, agora vai ser mais para trás. Essa é a única dica que ele não encerrou a carreira no Flamengo? Agora sim, no final eu vou dar mais duas dicas. Onde é que ele joga? Defesa, meio campo, ataque? Dá uma luzinha para a gente poder começar a pensar, né? Não encerrar a carreira do Flamengo? 200 milhões de jogadores não encerrar a carreira do Flamengo. Não, eu vou dar outras dicas aí no final, se for o caso, eu procuro uma quarta dica ali para ver se a gente acerta. Até agora no chat ninguém acertou. Vamos para o próximo assunto, que é justamente o que está na nossa enquete também sobre Gabigol, renovação de Gabigol. Voltou um pouco a pauta aí nos últimos dias, né? Não necessariamente a pauta do Flamengo, mas a pauta nos debates aí sobre vai renovar, não vai renovar. Rodrigo, o Filipe Luiz vai ter voz nessa coisa da renovação, mas só a partir de 2025, caso ele seja o treinador do Flamengo. Como é que está esse debate sobre Gabigol? A diretoria está pensando nisso? Já tem uma possibilidade de mudança? Como é que anda essa situação no Flamengo? Esse debate do Gabigol é muito barulho por nada, né, Luiz? É assim, na verdade não teve nenhum movimento de nenhum dos dois lados, ninguém fez proposta nova, isso não existiu até agora. Ele está jogando, ele teve três jogos como titulares, uma sequência, e que ainda está num chove no molho, vamos ser sinceros, ele não teve um desempenho que justificasse nenhuma modificação anterior, jogador, e a única coisa que teve foi a declaração em ONU do presidente Landim para o Mauro, que é uma declaração em cima do muro também, que é tipo, olha, ele é um jogador importante, blá, 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 mas vamos avaliar no fim do ano. Então, não tem nada, a verdade é, não andou nada em relação ao Gabriel, vai ter que esperar para ver o que ele vai jogar. Hoje eu ainda acho que o cenário, claro, que tem alguma influência positiva de tal Felipe Luiz como técnico, porque ele gosta do Gabriel, e o Felipe vai ter voz, na montagem do elenco e tal, mas tem tantos outros fatores que pesam nisso, tem eleição, e aí vai ter que ver a questão da aceitação do Gabriel, porque uma parte do torcedor adora o Gabriel, outra parte não aguenta mais ele, a gente já viu isso aqui, é só olhar o chat aí que daqui a pouco começa, vai ter metade falando que não aguenta mais o Gabriel, e metade falando renova com o meu ídolo e tal, não sei o que, aquelas coisas que é bem dividida, eu acho, a torcida em relação a isso. Então, vai ter essa voz, mas vai ter eleição, vai ter o desempenho dele em si, que até agora não teve nada de grandes coisas, eu acho que é muito barulho por nada nesse momento. Renato, você acha que esse debate tem que voltar no Flamengo em algum momento ali no final, caso o Gabigol de fato continue recebendo oportunidades com o Felipe Luiz, ou talvez esse trem aí já passou também, aí ano que vem, é vida nova para todos os lados nesse caso? Olha, Luísa, vai depender muito do que o Gabriel vai fazer nesses 11 jogos que ele tem com certeza possíveis 13, se o Flamengo passar para a final da Copa do Brasil. Se o Gabriel voltar a fazer gol, se o Gabriel fizer, por exemplo, o gol do título da Copa do Brasil, e se ele realmente voltar a dar sinais de vida, coisa que ele não dá há dois anos, praticamente, vai fazer dois anos no final dessa temporada, eu acho que o debate volta com força, até mais com força para que ele renove. Agora, tudo depende muito da eleição, tudo vai depender muito da eleição, será que o BAP, por exemplo, gostaria de renovar com o Gabriel? Se o BAP ganhar a eleição, ele pode simplesmente dizer, olha, eu não quero renovar com o Gabriel, o BAP já disse até que não sabe se vai ficar com o Felipe Luiz, criticou a assinatura de contrato até o final do ano que vem, então, eu acho que muita coisa vai mudar. Agora, em relação à torcida, vai depender dele voltar a fazer gol. Se ele voltar a fazer gol, se ele voltar a garantir vitórias para o Flamengo, se ele der o título da Copa do Brasil e der uma sequência de vitórias no brasileiro, independentemente se ganhar ou não o título, eu acho que os haters, muitos dos haters, voltarão atrás e voltarão a querer o Gabriel. No momento, foi como disse o Rodrigo, é 50%. O que me impressiona é o ódio do lado que não quer o Gabriel. Porque você podia dizer, olha, cara, já deu, mas há um ódio, é impressionante, eu percebo isso nos comentários, por exemplo, da minha live, nos comentários do primeiro tempo, há um ódio ao Gabriel. Quem não quer o Gabriel, odeia o Gabriel. Quem quer, continua a tê-lo como ídolo, mas os que não querem, é impressionante como é que desenvolveram uma raiva que eu acho até um pouco injustificável. Você pode perfeitamente dizer, olha, Gabriel pra mim já deu. Agora, não precisa ter ódio do cara. Eu conversei agora, por acaso, com um amigo meu, que é rubro-negro, e as coisas que ele falou do Gabriel no telefone, eu fiquei assustado. Parecia que o Gabriel era um fascínora. Esse cara tá roubando o Flamengo, na verdade, nunca jogou nada, ele tinha um bom chute, tinha um senso de colocação, e o time do Flamengo jogava por música, a bola sobrava. Parecia que nós estávamos falando de um perna de pau de quinta categoria. Então, eu acho que tá na mão do Gabriel e do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz também, se perceber que o Gabriel continua não rendendo, ele pode comprometer o próprio trabalho dele, se ele mantiver o Gabriel apenas na esperança de que volte a ser o Gabriel, que ele diz, que já conhece, que sabe de defeitos e qualidades e tal. e até botando como titular, até porque não tem outra solução, gente. A outra solução é deslocar o Bruno Henrique, botar Michael na esquerda e o Bruno Henrique no centro. O Bruno Henrique no centro, a gente já viu que na fase atual já não é mais a mesma coisa. Enfim, mas acho que essa discussão só vai ficar pro início do ano que vem. Ou pra dezembro, depois que as urnas derem o veredito, né? Isso aí pode ser discutido em dezembro depois da eleição. Acabou a eleição, você já sabe quem é o presidente. É esse cara que vai discutir se renova com o Gabriel ou não.